Não, suas mulas! Tem oito letras! Eu vou contar letras! Você não conta a letra da palavra também? Boa! É, mano! Caramba, desende direito essa porra aí! Mais uma vez, a MSI está distribuindo chaves, sim, de games no final de semana inteiro. O link está aí no topo da descrição, clica lá, é só curtir a página, isso é uma meta de curtida. Então a cada X curtidas, eles vão soltar uma chave, são mais de 10 chaves esse final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho, de hoje até domingo, que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI, velho. É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as keys lá, você vai e pega, não perde a chance. E agora, vamos para o vídeo! Já comecei, Ludiero, pode começar. Tá todo mundo gravando o Gartic, tá o NoFax, tá o Ludiero, tá o Stere, tá o Reginho, o bagulho é doido mesmo, bichão! É doido mesmo! Ó, quando for verbo, tem que avisar antes, tá? Quando for verbo, tem que avisar que é verbo. Tá, é verbo? Não é verbo, né? Não, não é verbo. Ó, é uma seta que aponta, aponta a seta, que aponta, aponta a seta. Que que é isso? Ah, a setinha. Que aponta para essa seta aqui, ó. Olha, essa seta é doida mesmo. Ó, isso aqui, ó. Não é o sol, não, mano. A seta está apontando para o lugar, não para o sol. Menino, 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 só o ar. Os caras são bem básicos, velho. Os caras precisam jogar mais Gartic, velho. Vai, Stere, pelo amor de Deus. Faça bonito, galera. O cara vai desenhar um carro, vai desenhar um volante. Não é foda-se, o que é ele vai desenhar um volante. Doido mesmo. A palavra é biscoito, vai ver uma Kombi. Eu não sei escrever esse bicho aqui, eu não sei se é com N ou com M. Você é burro, cara, que loucura. Nossa, que merda, mano. Pogijo. Tô um pogijo. Mano, não é possível. Se essa porra for um coelho, mano, vai tomar no cu. Ursinho, porquinho da Índia, ursinho de felúcia. Ele tá zoando. Caralho, que porra é essa, tiozão? Rabbits, caralho. Rabbits. Velho, melhor desenho isso aqui. O que é o melhor desenho? Ninguém acertou até agora, velho. É, velho, não tenho culpa, velho. O desenho tá perfeito. O desenho tá perfeito. Eu vou acertar qualquer merda, qualquer merda. Não é possível, mano, como é que o desenho tá perfeito e ninguém acertar o bagulho? Que isso, velho? Ratatá. É uma variação, é uma variação. Uma variação, mano. Mano, o que que era, porra? Porra, era essa, velho? Era chinchila. Ah, isso é real. Mentira, mano. Para, para, não. De boa, de boa. Ih, caralho. Fudeu, não dá pra desenhar isso aqui, não, mano. Mano, não dá, velho. Menino bolado. Ai, caralho. Mano, eu vou tentar colocar um medidor aqui pra ver se ajuda. Não dá pra colocar isso aqui, eu vou ter que dividir, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É isso. Dá dica, dá dica, dá dica. Vai, todas as dicas possíveis, pelo amor de Deus. Aí, ó. Agora já ficou fácil ali, ó. Agora ficou fácil, meu Deus. Nossa, meu Deus. Não, só as mula, tem oito letras. Eu vou contar a letra da palavra, pelo amor de Deus. Boa. É, mano. Caramba, desenhei direito essa porra aí. Ah, meu Deus. O que que era? Qual que era a palavra? Era afastado. Ah, escrevi afogado. Caraca, velho. Caramba, é muito difícil, mano. Como é que você desenha alguém afastado? Mano, desenha alguém pequenininho lá longe, e uns caras grandes perto da tela, velho. Não, mãe, não ia sair da minha garota, velho. Nossa, mano. Nossa, isso aqui tá ruim, mano. O guard de gizzoado, velho. Eu tô da gente ano já no comentário. Guard de retardado, né, velho. Meu Deus. Eu não sei se que é ver gizzo, é conzinha ou não? Ih, travou meu jogo. Também travou. Se fuderam, porque agora eu vou ganhar. Ó, mano. Tem coisa mais fácil que isso. Nossa, tá quase conzinha. Eu não sei. Do doente. Com tudo. Louco. Uma hora, o doido mesmo vai. Com tudo. Com tudo. Ah, vai tomar no cu. Ah, que porra é essa? O lápis é o que? Com tudo, velho. Mas o mais engraçado, é que ele falou a resposta e ninguém viu. E ninguém viu. Ele falou assim, com tudo, galera. E ninguém escreveu. Eu nem vi, mano. É, não é pra ver mesmo, é pra ouvir, caralho. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui. Se você gostou, o canal do pessoal tá aí na descrição. Eu queria agradecer a todos que participaram e você que está assistindo. Um beijo na bunda. Se você quiser mais Gartic, enfia o dedo no joinha aí que tem mais. Beleza? É nóis. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Fui! Fui pra décimo sete. Eu tava em quarto. Eu quis ser babaca, eu fui pra décimo sete. Mas o que acontece é que a gente quer ser trouxa. Falta! Já foi metade da pista, agora 50% e a gente está bem mal, né? Bem mal.